Oh, 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 oh Oh, 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 oh Imagina, sou de minha frente o que eu quero passar Pois o samba está em mim, o que eu quero é samba Deus, que samba, que avesso de maracatu Que samba de potoméio, que samba de pituto Mais que nada Samba como esse tal liga Você não vai querer Eu enxergo no final Mais que nada Samba minha frente eu quero passar Com esse samba está no mínimo Que maluco eu quero ir sambar Mestre samba que é o mestre de maracatu E samba de fruto, verde E samba de preto, tudo Mais que nada Samba como esse tal liga Você não vai querer Eu enxergo no final 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 Eu enxergo no final